Aê, moleque! DJ Rony e o Mythos Rometo toma bala Amassa ritmo dos fluxo Eita porra Ela tá muito apetitosa Então seja praticante Vai no lambe, lambe, lambe Vai lampe, lampe, lampe Errgh, essa porra de palcutinha Sabe a Bianca, amiga da minha ex Sabe a Letícia, amiga da minha ex Sabe a Patrícia, amiga da minha ex Sabe a Gabiá, amiga da minha ex Tô comendo uma pá de vez Tô comendo uma pá de vez Tô comendo, tô comendo, tô comendo uma pá de vez Hoje é melzinho na boca dela, pra deixar ela safada Seleciona a puta cara, só as bandida montada é pau Na tarraba grande é pau, na siliconada é pau Na siliconada é pau Na siliconada é pau Na siliconada Amassa ritmo dos fluxos, eita porra, parada Ela tá muito apetitosa, então seja praticante Vai no love, love, love Vai love, love, love Vai no love, 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 love Vai no love, love, love Vai love, love, love Vai no love, love, love Gosta porra de pacotinho Sabe a Bianca, amiga da minha ex? Sabe a Letícia, amiga da minha ex? Sabe a Patrícia, amiga da minha ex? Sabe a Gabi, amiga da minha ex? Tô comendo uma pá de vez Tô comendo uma pá de vez Tô comendo, tô comendo, tô comendo uma pá de vez Hoje é melzinho na boca dela, pra deixar ela safada Seleciona puta cara Só as bandida montada é pau Na tarraba grande é pau Na siliconada é pau De pau, 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 de pau Eu tô na cara, eu tô na cara